O tema de hoje é líquidos, basicamente os tipos de líquidos que é interessante você consumir, que vão realmente te dar energia. Não te dar energia, porque até mesmo o nosso corpo já tem energia, o nosso corpo tem vitalidade. Só que a gente, às vezes, consome alguns líquidos, não só líquidos no sentido de bebida, mas também alimentos que acabam não nutrindo o nosso corpo realmente, dando para ele mais energia ou cultivando aquela energia que o nosso corpo já tem, tá certo? Então, normalmente, durante o dia a dia, a gente tem energia, a gente tem vitalidade. Só que, às vezes, a gente consome alimentos que acabam sabotando a nossa energia e fazendo com que a gente fique cansado. Não só alimentos, mas o nosso caso aqui na aula de hoje é sobre os líquidos que a gente consome. Primeiramente, para começo de conversa, o que líquido tem a ver com você atingir o 8 menos 4? Só para dar ênfase, 8 menos 4 é você fazer em 4 horas, o que levaria 8 horas para poder ser feito. Para você poder atingir esse nível de resultado, você precisa construir 3 pilares que realmente vão fazer com que você tenha mais produtividade, gerencie o seu tempo de maneira eficaz e assim consiga atingir o 8 menos 4. Só que, o que acontece? Um dos pilares é, que no caso é o terceiro pilar, é o pilar da energia. Até mesmo porque, para você poder plantuzir mais, para você poder realizar a tarefa que você precisa realizar, você precisa tomar ações. Seja ação física mesmo, no sentido de fazer as coisas fisicamente, mas também energia no sentido mental e emocional. Você precisa de motivação, você precisa querer fazer as coisas também. E para você poder fazer isso, líquido é algo muito importante, ou seja, as bebidas que você vai consumir. No caso, a gente chama isso de princípio do líquido. Que basicamente é um princípio onde a gente vai analisar realmente as bebidas que vão te fazer realmente ter energia e vão realmente te fazer ter mais motivação para, de certo modo, fazer as coisas. Em outras palavras, os líquidos que você consome ao longo do seu dia a dia, será que está te dando energia ou será que está roubando a energia? Até mesmo porque todos nós temos energia, mas a questão é que a gente consome determinados líquidos que acabam sabotando a nossa energia orgânica, ou seja, a nossa energia física e também, por que não dizer, a nossa motivação também. Porque se o nosso corpo está cansado, a nossa mente também tende a não funcionar na sua melhor performance. E sem energia, consequentemente, você não vai conseguir produzir muito ao longo do seu dia a dia. Então, energia é algo muito importante. Em relação aos líquidos que você vai consumir, eu tenho aqui uma lista de líquidos que realmente farão com que você tenha mais energia. Mas antes disso, gente, é interessante a gente entender que é importante que esses líquidos, ou seja, que essas bebidas estejam alinhadas com a alimentação saudável. Eu fiz uma aula sobre alimentação que, aliás, a mesma dieta que eu abordei lá, eu vou abordar aqui também. Então, eu vou falar de alguns alimentos que são... Desculpa, eu vou falar de alguns alimentos que, no caso do líquido, esses alimentos são batidos. Por exemplo, frutas, sucos e outras bebidas que podem ser consumidas e que te darão mais energia, sem sombra de dúvida. Mas é interessante alinhar a alimentação com a bebida que você vai consumir, tá certo? Então, vamos nessa. Bom, ok, Vitor, eu entendi. Pra mim poder ter produtividade ao longo do meu dia, pra mim poder estudar, pra mim poder criar projetos, pra mim poder sair pra jantar com o meu cônjuge, pra mim poder caminhar, pra mim poder viajar, pra mim poder fazer qualquer coisa, eu preciso de energia, tá? E no nosso caso aqui, como o nosso tema aqui é produtividade, é realmente gestão do tempo, é você gerenciar o seu tempo, você precisa de energia. E pra você poder ter energia, existe uma infinidade de práticas, de técnicas, de princípios pra você ter energia. Tem banho frio, tem alimentação saudável, tem o sono, tem exercício físico, alongamento, meditação. O que não falta são práticas pra você poder ter energia. Mas agora, algo que é quase como um mantra, é quase como um mandamento pra realmente a gente ter energia, é a alimentação e o líquido, tá? Sempre quando a gente fala de energia, sempre quando a gente fala de saúde também, de uma maneira geral, ou mental em específico, sempre a gente fala de alimentação. E o líquido, ele não tá muito longe. Por que que eu resolvi dividir, né? Líquido e alimentação, né? Alimentação eu falei numa aula e líquido em outra. Alimentação é um princípio, líquido é um outro princípio pra você poder ter energia. Porque o líquido, eu acho que merece realmente ser um princípio solo, porque tem como a gente... Porque existem várias bebidas que podem ser consumidas e que darão pras pessoas mais energia. É claro que isso tem que ser consumido como hábito, né? Você tem que ter a disciplina pra poder realmente consumir isso. Porque não é o que a gente consome hoje que realmente vai fazer uma total diferença. Mas sim o que a gente faz todos os dias, né? Ao longo dos dias, ao longo das semanas, ao longo dos meses, ao longo dos anos. Então, é muito importante isso. Pra gente realmente poder perceber uma diferença na nossa performance. Física, mental e emocional. E claro, na nossa vida pessoal, né? Porque na nossa vida pessoal e profissional. Porque quando a gente tem energia pra poder fazer as coisas, consequentemente a gente tem mais foco, a gente tem mais concentração, a gente tem mais atenção naquela tarefa, a gente tem mais atenção naquele projeto. Consequentemente, tendo mais foco, tendo mais atenção, tendo mais presença, a gente consegue ter mais produtividade. E isso acaba o quê? Influenciando outros projetos, você consegue render mais e por aí vai. Então, é resultados que não acabam mais. Então, a energia é um pilar. Mas agora, que alimentos que eu consumo? O que eu faço pra eu poder ter energia e tal? Desculpa. É, eu falo de alimentos, mas é porque realmente alimentos são transformados em líquidos. Não, nem todos, né? Então, vamos lá. Que alimentos que eu consumo? Que líquidos que eu consumo que vão me dar energia? Como é que eu preparo eles? Como é que eu faço isso? Então, o princípio do líquido dispensa comentários. Mas apesar de eu já ter mencionado bastante sobre ele aqui, os benefícios dele. Bom, na aula sobre alimentação, no princípio da alimentação, eu falei sobre a dieta palho. Eu só vou dar uma palhinha aqui pra você compreender. A aula passada. Eu falei sobre a dieta paleolítica. Que é um tipo de dieta que, de certo modo, é inspirada nos nossos ancestrais. Nos nossos queridos homens das cavernas. Que, basicamente, eles consumiam alimentos frescos. Alimentos saudáveis que eles encontravam. Então, normalmente, eles consumiam os animais frescos, peixes frescos, vegetais, verduras. O que eles encontravam ali, ao longo da floresta. E, consequentemente, os homens das cavernas, eles tinham muita saúde, tinham muita energia. Até mesmo porque, nessa época, não existia produtos industrializados. Nessa época, não existia mercado no meio da floresta. Então, através disso, essas pessoas, elas tinham muito mais energia e muito mais saúde. O único perigo da morte desses indivíduos era realmente na floresta em si, de animais selvagens, certo? Agora, hoje em dia, as pessoas têm muitas opções de alimentos. Tem supermercado, tem mercearia. Tem muito mais opções do que consumir. Tem essa facilidade, essa praticidade. E, acabam que, hoje em dia, as pessoas, elas ficam muito mais doentes do que os nossos ancestrais. Nossos ancestrais, normalmente, o que matavam ele era realmente animais selvagens na floresta. Hoje em dia, é doença, é vírus, é não sei mais o que. E, aí, essas doenças que, às vezes, as pessoas têm, normalmente, são por causa da alimentação. São por causa do líquido. É claro que tem outros fatores. É claro que existe a predisposição. Só que a gente também não pode ignorar que o estilo de vida que as pessoas têm, tendencialmente, tende a influenciar, realmente, a saúde dela. Tanto fisicamente, como o cérebro em específico. Em outras palavras, a nossa saúde mental e a nossa saúde emocional também. Porque a forma com que a gente se alimenta, as bebidas que a gente consome ao longo do dia, ou essas bebidas vão nos dar energia, ou vão roubar a nossa energia. E, como eu já falei, a gente, como ser humano, a gente tem energia. Sabe? A gente tem vitalidade. E, se você que está aqui, você acredita que você não tem energia, você está sempre cansado, acordei cansado, seis horas da tarde eu estou cansado, duas horas da tarde eu estou cansado de novo. Se você está sempre cansado, eu quero te dizer que isso não é algo absolutamente normal. Porque o nosso corpo foi feito para ter energia, para ter vitalidade. Então, o que acontece? Nosso corpo, ele tem energia já. Ele é algo que pulsa energia. Eu estou falando de energia no sentido físico, né? Muita gente fala de energia no sentido espiritual, mas eu estou falando de energia no sentido físico. O nosso corpo é energia, é vitalidade. Só que o que acontece? A gente vai consumindo, às vezes, tantos alimentos que fazem mal para o nosso corpo, tantos líquidos que vão fazendo mal para o nosso corpo, chega uma hora que o nosso corpo para o quê? De pulsar energia. E aí ele fica o quê? Cansado. E nem dormindo bem, às vezes, ajuda a... Porque dormir é importante para poder ajudar para que o nosso corpo recupere a energia que foi gasto ao longo do dia. Exercício físico também ajuda. Só que aí a pessoa, às vezes, não dorme bem. A pessoa, às vezes, não faz exercício físico. E aí, a alimentação também não está adequada. Como é que essa pessoa vai querer ter energia? Porque imagina a energia da seguinte maneira. A energia, vamos supor que os meus dedos aqui fazendo esse processo, ó, é a nossa energia. A nossa energia está assim, pulsando. Essa é a nossa energia física. Ela está acelerando todo o vapor. Ou seja, ela está funcionando com a melhor performance dela. Só que a gente vai consumindo alimentos, a nossa energia vai diminuindo. Vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Até chegar um ponto em que ela para e a gente está exausto. A não ser que a gente comece a consumir alguns alimentos, ou desenvolver alguns hábitos, realizar uma mudança para poder modificar realmente esse desalinhamento da nossa energia. Mas funciona assim. E aí, chega um momento que começa a parar e ir cada vez mais lento. Até que a gente não tem mais energia para poder fazer as coisas. E se a gente não tem energia para poder fazer as coisas, para poder realizar as tarefas, não tem como atingir o 8 menos 4, não tem como ter mais produtividade, não tem como levar as crianças na escola, não tem como criar projetos, não tem como realizar projetos. Ou, às vezes, você vai fazer os projetos de forma medíocre. Você faz, mas não, tipo assim, para lá. Não é com aquela dedicação, não é com aquela vantagem, não é com aquele foco, não é querendo fazer acontecer de verdade. É um trabalho assim, medíocre. E como eu já falei, quando a gente faz um trabalho medíocre, isso é contraprodutivo. Por quê? Porque a gente vai ter um retrabalho depois. Se não for você, vai ser outra pessoa, mas é um retrabalho. É um gasto de tempo e, às vezes, é um gasto financeiro também, já que outra pessoa vai fazer. Então, olha o que acontece quando a gente não tem energia. Quando a gente não tem energia, tendencialmente, isso reflete no nosso trabalho, reflete nas tarefas que a gente vai realizar e que reflete nos nossos resultados. Reflete na nossa produtividade. Reflete no objetivo que a gente quer alcançar. E outra coisa, né, gente? Imagina você não ter energia para você também usufruir dos resultados que você está conquistando. Imagina você não ter energia para poder viajar com a sua família, para poder fazer as coisas que você gostaria de fazer. Então, energia é algo importante. Mas agora, como é que eu faço para cuidar da minha energia através dos líquidos? Que líquidos que eu consumo que vão me dar energia? Quais são os líquidos proibidos que estão roubando a minha energia? Então, vamos lá. Vamos ver o que os nutricionistas ou nutrólogos têm a nos dizer sobre isso. Até mesmo porque eu aprendo com eles, porque a minha especialidade é a ingestão do tempo. Então, mas eu não posso negligenciar a energia. Então, eu peço ajuda aos meus amigos universitários, se não me engano, mas eu peço ajuda para as pessoas que realmente entendem sobre essa área. Então, eu entendo uma coisa. Quando a gente fala de nutrição, a gente está se referindo a alimentos que irão nutrir o nosso corpo. Então, se o alimento que você está consumindo hoje, ele não está nutrindo o seu corpo, nutrir o corpo significa o quê? Significa que esse alimento vai dar realmente energia para o seu corpo. Vai fazer com que ele produza o que ele precisa produzir ali. Fortalecer o corpo, fortalecer os músculos. É claro que isso vai variar de alimento para alimento. Se é carboidrato, se é proteína, se é gordura boa, se é gordura saturada, se é gordura trans, se é gordura saturada, se é gordura insaturada. O tipo de proteína que você está consumindo, proteína de origem animal, proteína de origem vegetal. Então, tudo isso depende. Mas o fato é que o alimento que você está consumindo, será que ele está nutrindo o seu corpo? Ou será que ele está desnutrindo o seu corpo? Porque em relação à alimentação, eu percebo um fator. Ou a sua energia está subindo, ou a sua energia está descendo. Tá? Então, vamos lá. Vamos entender agora quais são os líquidos que é recomendado que você consuma. Então, a gente vai seguir a dieta paleo, como eu falei. A dieta paleolítica, ela tem essa visão dos homens das cavernas, porque antigamente eles se alimentavam realmente com vegetais, com alimentos frescos, realmente. E eles tinham muito mais energia e isso nutria o corpo deles. E a dieta paleolítica, ela segue nessa linha. Normalmente, a dieta paleolítica, ela funciona assim. A pessoa tem, tendencialmente, é recomendado que ela consuma muita gordura boa. Então, quando você for colocar no prato, muita gordura boa, média proteína e pouco carboidrato. O que vai totalmente contra a linha que a gente vê na sociedade. Porque normalmente a linha funciona assim. Muito carboidrato, muito pão, macarrão, arroz, alimentos com muito, muito carboidrato. E, aliás, carboidratos chamados de carboidratos simples, né? Ou carboidratos ruins, podemos chamar assim numa linguagem mais famosa. E os carboidratos bons também não são tão consumidos. Como, por exemplo, arroz integral, macarrão integral, pão integral, brócolis e outros carboidratos também que são bons pra nossa saúde, né? Então, normalmente a gente consome muito carboidrato, média proteína e pouca gordura boa. Gordura boa, realmente a gente consome pouco. E eu vou falar sobre cada um deles pra que você consiga ter clareza ao mesmo tempo em que eu vou dando pra vocês exemplos de alimentos que você pode consumir aí. É claro, no formato de líquidos. Porque a aula hoje é sobre líquidos, sobre bebidas. Então, vamos lá. Vamos começar, então, com muita gordura boa. O que é gordura boa? Porque existe gordura ruim? Sim, existem gorduras ruins no sentido de que não faz tão bem pro nosso corpo. e que também devem ser consumidas com moderação, né? Por exemplo, as nossas queridas gorduras trans. Ou, no caso da gordura boa, é gordura intrans. Por quê? O que que qualifica isso? As gorduras intrans, elas são gorduras, normalmente, que fazem bem pro nosso corpo. Elas dão energia pro nosso corpo. Agora, as outros tipos de gordura, normalmente, são gorduras saturadas. E essas gorduras, se acreditem em mim, não fazem bem pra nossa saúde. Aliás, só um pequeno parêntese. Se você observar, por exemplo, os alimentos do supermercado, vamos pegar, por exemplo, a deliciosa bolacha recheada. Vamos dar o exemplo do passatempo aí, um biscoito consumido por grande parte das pessoas. Analisa só o seguinte cenário. Observa, por exemplo, um abacate. O abacate é um alimento, é uma fruta com um alto teor de gordura boa. Então, o abacate, ele tem gordura boa, tá? Aliás, eu recomendo que você consuma abacate, claro, sem açúcar. Mas o abacate, ele é um alimento que tem um alto teor de gordura boa. Só que você pode perceber que o abacate, ele não é doce. Ele não é exatamente doce. Ele tem mais gordura, ele não tem muito açúcar. Então, você pode perceber que o abacate não é exatamente doce. Agora, vamos pegar uma outra fruta que é doce. Vamos pegar, por exemplo, a maçã. A maçã, ela é uma fruta bastante doce. E, normalmente, você pode perceber que a maçã, ela não tem muita gordura... Gordura. Nem gordura boa. Você consegue perceber essa linha de raciocínio? Agora, vamos pro supermercado. Vamos voltar pro passatempo. O passatempo, ou qualquer outro biscoito recheado, ou vários alimentos, eles têm a combinação de gordura com açúcar. E isso, nossa, aumenta o nível de prazer das pessoas e isso faz um mal que você nem imagina. Ali é fonte de açúcar, que cá entre nós, a gente sabe que açúcar não faz bem pra saúde. A açúcar pode aparentar que dá uma energia, mas açúcar destrói a nossa energia. A açúcar destrói a nossa saúde de uma maneira geral e o cérebro em específico. O açúcar, ele faz com que realmente prejudica a nossa pele, falando isso num tom mais claro, sem muita formalidade e vários outros aspectos prejudiciais pra nossa saúde. Aliás, oferecer açúcar pra uma criança chega a ser quase um crime no ponto de vista da alimentação e da nutrição. Então, você pode analisar esse cenário no mundo das frutas, no mundo natural, digamos assim, no mundo saudável. Não existe fruta com gordura e com açúcar ao mesmo tempo. Ou a fruta, ela é gordurosa, no caso do abacate, por exemplo, ou a fruta, ela é açucarada, por exemplo. E, claro, açúcar é bom, né? Porque as frutas têm um açúcar natural delas que é bom. Vamos dar um exemplo da banana também, que é uma fruta mais doce. Então, olha como é que funciona o mundo dos alimentos processados, o mundo dos alimentos da indústria. Gordura combinada com açúcar, o que aumenta o prazer, porque gordura é gostoso, né? Alimentos que contem gordura. E açúcar também é gostoso. Então, eles fazem essa combinação perfeita e que faz muito mal pra nossa saúde. Então, antes de dar continuidade pros alimentos que realmente têm um alto teor de gordura boa, os alimentos que têm bastante proteína e carboidrato, vamos falar primeiro sobre os alimentos que são prejudiciais pra nossa saúde e que normalmente você prepara eles em líquidos, tá? Eu tô falando isso na visão de líquidos. Então, vamos lá. Qualquer alimento que seja industrializado. Alimentos que você encontra no supermercado, eu não tô falando. da ala de alimentos como frutas, legumes e vegetais, tá? Eu tô falando de alimentos que vêm em pacote, alimentos que vêm em caixa, alimentos processados. E aqui a gente tá falando de biscoito recheado. Como a gente tá falando de líquidos, suco que vem em pacote, por exemplo, esses sucos que a gente come em pacote, dangue, flash, refrigerante também, prejudicial pra nossa saúde. Bebidas alcoólicas de uma maneira geral, bebidas alcoólicas de uma maneira geral também faz bastante mal pra nossa saúde, né? O álcool, aparentemente, acredito eu que você tem conhecimento de que o álcool, de uma maneira geral, destrói a nossa saúde, a nossa energia. Aliás, beber antes de dormir prejudica realmente o nosso sono. Nosso sono. Então, o álcool destrói a nossa saúde de uma maneira geral e o nosso cérebro em específico. Outras questões também. Beber bastante água, tá? A gente já tá pulando aí dos alimentos proibidos, dos alimentos que são, desculpa, dos líquidos proibidos por líquidos que são bons. Beber bastante água, tá? A água vai hidratar o seu corpo, a água vai dar energia pro seu corpo, a água vai fazer você ter mais energia, vai diminuir. Às vezes muitas pessoas relatam que tem dores de cabeça durante o dia, mas isso acontece porque ela não consome água. Muitas pessoas têm realmente problemas dozinhos, é claro que tem milhões de fatores, mas muitas vezes é porque ela realmente não consome água. Não bebe água. Então, procure beber bastante água, né? Eu consumo cerca de oito copos de água por dia, tá? Então, pode ser interessante pra você aí ver, consumir às vezes essa média de água também, cerca de dois litros por dia. É claro que isso vai depender também, varia de pessoa pra pessoa, tá? Mas, numa média, eles chegam à conclusão de que oito copos de água é o que é recomendado. Cerca de oito copos de água por dia, que dá um total de dois litros de água. E oito copos de água por dia, normalmente eu recomendaria que você bebesse pelo menos um copo de água ao acordar, tá? Porque quando você acorda, realmente, você teve ali a sua noite de sono, o seu corpo, obviamente, quando você estava dormindo, o seu corpo estava trabalhando, estava recuperando ali, o seu corpo estava ali reestruturando o seu corpo, reestruturando a sua energia, para que você acorde com a sua melhor performance, a sua melhor energia. E quando você acorda pela manhã, e quando você acorda pela manhã, você vai acordar como novo, você acorda bem melhor. E é importante você beber água para poder hidratar o seu corpo que trabalhou, realmente, durante a noite, para recuperar a sua energia. Então, você acorda pela manhã e bebe água, que é muito importante. Aliás, se você quiser adicionar um limão à água também, você pode ficar à vontade. Muitas pessoas bebem água com limão ou bebem água com gengibre também, pode ser interessante, tá? Eu não bebo água com limão nem gengibre pela manhã, mas de vez em quando eu consumo, mas normalmente eu bebo água pouco. Beber água antes de dormir também tende a ser interessante também, tá? Então, ao longo do dia, você vai consumindo água, você vai bebendo água ao longo das semanas, ao longo dos dias, que é algo muito importante, tá? Para a sua saúde, para a sua energia. Às vezes, você vai perceber também que essas dores de cabeça que às vezes você sente, esse cansaço que você sente, às vezes, é realmente a falta de água, tá? A gente fala do princípio de Pomodoro, né? Que é você fazer alguns intervalos e você pega e você consome a... Você pega e você consome. Você faz um intervalo, recomendado durante esses intervalos, você beber um pouco de água, pegar um copo de água aí ao longo dos seus intervalos, tá? Porque isso, sem sopa de dúvida, é fundamental para a sua saúde. Existe uma receita chamada Bullet Puff Coffee, que é café à prova de balas. Eu vou só falar dos líquidos e tal dentro desses alimentos. Então, é o seguinte, gente. Dentro de muita gordura boa, muita gordura boa, que são alimentos que tem... Os alimentos que vão dar energia para o seu corpo, né? Vão nutrir o seu corpo. Dentro de energia, você poderia preparar, por exemplo, vitamina de abacate. Já que o abacate é um alimento bastante... É uma fruta concentrada em alto teor de gordura boa. Tá? Óleo de coco. Óleo de coco também é muito importante, tá? Então, existe uma receita que é café à prova de balas ou Bullet Puff Coffee, que é a combinação de óleo de coco, café, café sem açúcar, óleo de coco, café sem açúcar e manteiga. Mais especificamente, a manteiga ghee. E a manteiga ghee, por quê? Porque manteiga é também alto teor de gordura boa. Mais especificamente, a manteiga ghee. Então, a manteiga faz bem para a saúde. Tá? Então, nessa combinação do Bullet Puff Coffee, que é óleo de coco, café e uma colher de manteiga, né? Você pode fazer aí, se é 300 ml de café, você pode colocar aí uma colher de... uma colher de manteiga e duas colheres de óleo de coco. Que depois que você consumir, tenho certeza que você vai ter energia por um bom período de tempo. Tá certo? Além disso, dentro de proteínas, a gente tem, por exemplo, o leite. Leite também é um líquido que faz bem para a saúde. Tá? Realmente o leite. E dentro de gordura boa, todos os alimentos que você perceber que tem gordura boa e que pode ser batido, né? Normalmente o caso de frutas, procure consumir. Como, por exemplo, o abacate, que dá para fazer vitaminas deliciosas com ele. Tá? Mas é claro, só a fruta em si tentar evitar o açúcar. No caso, a mesma coisa com a proteína e com o carboidrato. Então, no carboidrato, por exemplo, a gente tem frutas boas, como, por exemplo, o pêssego, como, por exemplo, o mamão. São frutas que dá para fazer, né? No caso do mamão, dá para fazer suco, né? Misturar mamão com leite, dá para fazer suco de mamão. Dá para também fazer suco de pêssego, que fica, né? Com certeza fica delicioso. Eu não... Pêssego é uma fruta que eu não gosto. Como, por exemplo, o morango. Dá para fazer suco de morango. Dá para fazer suco de morango com água ou com leite, né? Que é uma fruta com alto teor de carboidrato, né? No caso, o morango. No caso da proteína, a gente tem leite, né? Leite tem cálcio, leite tem ferro, leite também tem bastante proteína e vários outros benefícios para a nossa saúde de maneira geral. Então, essas são algumas recomendações, tá? De alimentos. Então, assim, qualquer alimento que não seja industrializado, que se... que entra mais especificamente como frutas, dá sim para você poder consumir também, por exemplo, limão também, uma fruta muito boa. Dá sim para você consumir ela, seja fazendo suco, seja fazendo vitamina, que com certeza vai ficar bacana, vai ficar legal. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu te vejo na próxima aula. Um grande abraço.